Nada me faltará, porque nada faltará, e nunca faltará, o Senhor é meu, mas só o que nada me faltará Vamos lembrar, vamos lembrar, vamos lembrar, quem tá feliz já é Mas eu só quero é ser feliz Enquanto para ser uma vez que não amava ela, eu sei for se você gente no brinque Se er editing a sua clã, eu quero ver a tua len, eu quero ver a tua roba Vamos lembrar, mas se Opera, semança te dar vai se amar Música 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 Música